Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer algo incrível que é um filme de SCP. É sério, não é zoeira, vocês vão ver junto comigo aqui o filme que relata, né, as coisas que aconteceram com o SCP-096. Pra quem não lembra, o 096 é aquele bicho todo brancão, esticado assim, que ele é tímido e você não pode olhar pra ele, senão ele te mata. Basicamente é isso, ele vem pra trás, ele vem correndo pra cima de você e te mata. Eu achei incrível, mas pessoas, de novo, você agora é um recrutado da SCP. Isso aqui nós vamos ver é as gravações diretas dos relatos do SCP-096. Então, tome cuidado porque você compartilha essas informações. Você, você agora que tá inscrito no canal e deixou um gostei no vídeo e ativou o sininho, você agora é um dos agentes da SCP. Agora é a sua obrigação compartilhar essas informações e caso você que tá vendo esse vídeo não for, você vai ser punido pelo próprio conselho da O5, hein, já tô avisando, hein. Agora que nós entramos no mundo da SCP, agora não tem mais volta. Agora todos nós somos recrutados agentes da SCP, beleza? Então deixa o gostei, se inscreva no canal, já deixa o sino ativado pra não perder mais nada que tá acontecendo aí. Então vamos ver o filme de SCP, quero ver como que é incrível esse negócio aqui, demorou, vambora. Mas só lembrando que como é, né, a wiki oficial americana, então vai tá tudo em inglês, mas vai tá a legenda aí rolando pra vocês pra gente ver junto, beleza? Vambora. Olha lá, ó, contei material explícito, né, então toma cuidado aí pra quem for ver o bagulho. Caramba, olha que louco, véi, que os caras fizeram. Olha que incrível. Caramba, realmente uma produção absurda, cara. Olha lá, os agentes indo conter o SCP. Ou só indo pra mais um dia de trabalho, né, nunca se sabe. Caramba, olha que incrível, véi. Caramba, mano, eu tô impressionado com o nível de qualidade dessa galera, véi. Olha isso, cara. É tipo, é uma comunidade que cria coisas incríveis, véi. Olha lá, 096. Que da hora, véi. Caramba, mano, atores, sabe, assim, tipo, uma galera profissa mesmo, véi. Hum. Ah lá, ih, rapaz. Tá. O que que vai acontecer aí? Deu ruim, né, o pesquisador, né, o agente, fez merda, né, pra variar. Que é, é eu mesmo, eu tomei um puxão de orelha da O5 aí. Só eu no lugar desse cara aí, ó. Hum. Desse is Inspector Arlie, a beginning session 5 of the investigation for incident 096-1-Alpha. Hum. Hum. Have you caught it yet? Hum. 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 E é muito difícil para conseguir uma foto clareira do caso. Eu espero que você possa ajudar a isso. Sim, sim, claro. Vamos lá. Agora, doutor, para o recorde, onde você estava quando o contínuo estava morto? Eu estava em uma escavação nas montanhas, comprando samples de labos de geologia. E, sobretudo, quem estava em charge de isso? Dr. Alexei. E como está o 096 sendo levado? Para o protocolo. Hum... Ah, sim, é. Que não pode ver ele. Inclusive, até no jogo, o Containment Branch é a mesma coisa. Ele fica num cubo. Ah, tá! Aham. O conselho desorganizado. Tá bom. Hã. Óbvio. Aham. 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 O que vai rolar? O que vai rolar? Aham. Ih, rapaz. Aham. Aham. Vai contar o que aconteceu que quebrou o... O 096. Caramba, que da hora, velho. vai dar ruim. Aham. 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 Ih, rapaz, não olha! Não olha! Não olha! Não pode olhar! Ai, meu Deus! Não olha! Não olha! Ah, não, tá censurado. Ih... Tá censurado, ainda bem. Podemos ver, então. Ih, deu merda. Olhou, deu merda. Caraca, que louco, velho! Caraca, que incrível! Como eu queria um Resident Evil com SCP, velho? Caraca, mano, que incrível! Que incrível, galera! Ele foi encontrado escondendo no clóseto de janitoria, em Pision 3. Hum? Ih, rapaz! Deu mais treta, ainda. Hum... É, escapou o bicho, né? Escapou o ruim. Meu Deus, cara! Os caras fizeram... Caça, velho! Meu Deus, que louco! Ó, ele correndo! Meu Deus, que incrível! O cara vai mandar bala no 096! Não vai matar! Ou vai? Óbvio! Óbvio! Meu Deus! Cara! Meu Deus, mandaram um míssil no 096! Ah, agora não é possível que não conteve ele! E ele vai sair correndo ainda, porque o bicho é ruim. O bicho é brabo! O bicho é brabo! É uau! Hum... Tá, mas como é que vão prender o bicho agora, mano? Hum... Tá, mas como é que vão prender o bicho agora, mano? Muito bem! Muito bem! Hum... Hum! Hum... Hum... Hã? Docteiro, por favor, nós temos um trabalho. Hummm... Hummm... Meu Deus! Meu Deus! É, o SCP saiu vazado, né? Hummm... Ai, meu Deus! Ih, deu ruim! Ih, olhou pra ele e ferrou. Caramba, cara! Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não há nada humano sobre essa situação. Sim, Dr. People... Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Caramba, olha... Que frieza dessa mulher! É... Que francesa... Você que francesa... Você foi escravribuioè... Ào... Ào... É... Hein? Eita! Ah, é, não adianta. Eu acho que não precisa ter contato visual diretamente com o 096, só de você virar o seu rosto pra ele já era. Ai, a galera indo pra ver... Cadê o bicho, né, mano? Meu pai... Cara, é incrível! Cara, é uma produção indie isso aqui, velho! O que eu tô impressionado é que isso aqui é tudo independente! Meu Deus, que incrível! Meu Deus, que incrível! Hum... Deu ruim! Meu Deus! O 096 é brabo! Não funcionou, fi! Hum... Hum... Caramba, mano! Eu tô impressionado com o nível de qualidade disso aqui, velho! É muito, muito incrível, velho! É muito bom! É muito, é muito, muito, muito incrível! É muito incrível, pessoal! Meu Deus! Ah, vai ser a cara do 096! Comenta aqui! É muito, quando você está ficando quando você viu! Um, sim! Exatamente! Um... 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 Aham... Um... Bem... Um... 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 Aham... Por quem? Por como? Seu escranda-bobles. Poderia ser um pouco útil. Ahn. Humn. Tá, tem um cara tentando chegar perto do SCP. Nossa. Ah, ele come o rosto das pessoas. Humn. Oh, oh um bicho ruimzaço, mano. Humn. Oh, todo mundo sem rosto, velho. Caraca! Oh, shit. Humn. Tá. Ah, conseguiram colocar o saco nele. Caramba. Ahn. 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 É, mas pelo menos a máscara do doutor detectou 4 pixels, né velho? Mano, que incrível isso aqui, velho. Hum... Então, a culpa tecnicamente não é do doutor, porque ele não é do doutor. Porque ele tentou ajudar ainda. E quem falhou o negócio foi o outro cara. Aqui, você vai encontrar as claridades necessárias para fazer o teste de terminação no STP-096. O O5 counsel has come to your side. Olha aí, ó. Você quer dizer que eu estou permitido a matá-lo? Você está permitido a tentar. O que nós perguntamos é a determinação do tempo, que você solidificou a pesquisa, criou um trabalho... ...e um solução para a nossa competição. Dr. Daniels, tem alguma coisa que você gostaria de dizer no recorde? Hum... Não... Não, eu acho que isso é... Que é o cara que mais avançou na pesquisa, né? É o cara que mais avançou na pesquisa, né? Caramba, o doutor conseguiu, velho. Acordo de ter... De... estáenseira mesmo. Caramba, já pensou uma série... Agora que eu estou parecendo pensar! Já pensou uma série da ne EXFLIX? Um, uma série... Sei lá, chamado de algum lugar... Só contando cada episódio em um SCP diferente... CARACA! Isso ia ser... INCRÍVEL. Isso seria.... Incrível! Que é S不nico. Ah. A On5 ainda de conselho são? Nós ainda estamos aqui, e o Inspector Everett está certo. Muito obrigado, Arleah. Obrigado, senhor. Eu estava corta de confesão, mas eu acredito que nós temos ele aqui. É uma desculpa. Daniels realmente é brilhante. Se você estiver mais motivado, talvez você tenha me enlouqueado o segredo de 096 as uncanny sensoriais limites. É fácil de... Apenas o ponto. A única coisa que está provado é que ele é tão grande de um mestre como ele nos considera. É isso agora. Inspector Arleah, depois de tudo que você já viu, Ah, has your hunch been confirmed? I believe so. The way you handle the photograph is definitely familiar with it. I suspect he's been holding on to a stunt like this. But still, how can he get one of the legacy? His absence of control was our first lead. Outside help? No, please stand low. All those initial discrepancies are dead. Ah, coltara! Ah, no! Then he's to be terminated. Quickly and quietly. Remember, he's officially already dead. When do we inform the animals that we know he orchestrated the preach? Only after he kills it. Oh, my God. Que incrível! Caramba, alguém da Netflix, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Cara, é o filme mais incrível que eu vi em cima de uma lenda ou de coisas assim. Caraca, velho. Gente, é o filme mais incrível. Eu acho que é um dos melhores vídeos que eu já assisti nesse canal, velho. Não tô zoando. Cara, a produção é incrível. Eu falei, imagina, se uma HBO, uma Netflix ou uma... Sei lá, cara. Uma dessas... Uma dessas... Desses canais gigantescos. Pega aí, né? Tipo, esses programas de streaming aí. Pode fazer uma série do SCP. Caramba, isso ia ser maravilhoso, velho. Já pensou fazer uma série inteira contando dos SCPs, tipo do 049, do 682? E de um que eu não posso falar o nome, que eu falei o nome dele. Na verdade, eu não falei. Eu só falei o tipo dele, mas não... Enfim, eu não posso falar. Desculpa. Não se pode pronunciar um SCP que eu já pronunciei. E agora, qual que é? Vocês vão ter que ver os outros dois vídeos que vão estar no card aqui pra você ir lá e dar uma olhada. Enquanto isso, vamos torcer pra que pessoas... Cara, leve isso aqui pra frente porque ficou incrível. Simplesmente. Vai estar na descrição pra vocês verem, né? Sem os meus comentários, verem tudo na íntegra. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei do vídeo, se inscreve no canal e também já deixa aí o sino ativado pra você ver mais outras coisas legais que tem aqui no seu YouTube. Muito obrigado. É nóis demais. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti